Pai e senhora pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, até esse ambiente meio colorido, porque eu tô aqui na escolinha da igreja, mas estou aqui pra gente falar sobre o nosso propósito do mês de setembro. É algo bem diferente, que Deus falou muito forte no meu coração, e eu tenho certeza que é uma coisa que nós precisamos. A população de hoje, os cristãos de hoje, eles precisam desse propósito aqui, e eu vou te explicar o porquê. O nome desse propósito é mais observador, menos julgador. Desde quando crianças, nós fomos ensinados a julgar tudo. E eu não digo esse julgar do modo negativo, como todo mundo fala, ah, não julguei, você não pode me julgar. As pessoas julgam um julgar como algo negativo, mas julgar não. Julgar pode ser simplesmente você ter opinião sobre algo, você fazer um julgamento sobre algo. Isso é julgar. Só que o propósito desse mês vem ensinar a ser mais observador de todas as situações e menos julgadores. Ou seja, simplesmente olhar uma situação e ter menos o que dizer sobre ela. Porque já percebeu que os cristãos são taxados de donos da verdade? Provavelmente você já viu alguém falar isso, né? Ai, cristão, tudo se acha o dono da verdade. Isso vem por causa desse hábito que o cristão, não só o cristão, mas nós fomos ensinados desde pequenos a sempre julgar as ações. A sempre ter uma opinião sobre tudo. E isso acaba sendo tão cansativo. Isso acaba gastando tanta energia, porque o julgar, ele gasta muito mais energia psíquica do que o observar. Quando eu observo, simplesmente eu olho e tudo bem. Agora, o julgamento, ele vai buscar várias coisas. Ele vai buscar em memórias, ele vai usar em hipocampo, ele vai usar experiências passadas, ele vai associar em algo que você viu para aquele julgamento. Trazendo até esse cansaço, sabe? Então imagine hoje em dia, onde você tem na mão o seu celular e você fica lá rolando o feed para cada foto que você vê, se você simplesmente não observá-la, mas criar um julgamento sobre ela, até positivo, tá? Nossa, que lindo, essa cor combinou com essa pessoa, porque na verdade é a cor do momento. Isso no final do dia você chega exausto. E talvez você não trabalhe com nada que peça a você um exercício físico, mas você chega exausto desse tanto pensar, desse tanto ali trabalhar, o julgar, ter sempre uma opinião. Então o propósito desse mês é isso, mais observador e menos julgador. E olha o que diz em João 8, 26. Jesus respondeu, tenho muito o que dizer e julgar a respeito de vocês. Ou seja, Jesus é o juiz, ele sim pode fazer esse papel de julgar, mas não o fari. Digo ao mundo apenas o que eu vi daquele que me enviou e ele é inteiramente verdadeiro. Até porque talvez você tenha entendido que a partir do momento que ele nasceu ali na terra, né? Através desse viés humano, a perspectiva dele era humana. Os olhinhos dele não chegavam mais, entre aspas, do alto. A perspectiva dele era humana. Então ele pode ser que tenha pensado assim, não, eu prefiro ficar com o que o pai enviou. Por mais que eu possa julgar, mas eu fico com o que o pai diz. E trazendo isso pra nós, cristãos, o quanto você não julga através das suas experiências, daquilo que você acha, do que você aprendeu, e não daquilo que o pai diz sobre qualquer situação. E não só sobre pessoas, quando a gente fala de julgamento, as pessoas acham muito que é pessoa, né? Julgando tal pessoa. A gente julga tudo. A gente julga uma roupa que a gente viu. Ah, vai ficar feio em mim. Já trouxe ali um julgamento sobre ela. A gente julgou uma situação. Ah, não vai dar certo essa situação. Ah, pela experiência passada, já sei que não vai dar certo. E simplesmente isso é um julgamento, é uma hipótese. Você não tem certeza, são hipóteses. Julgamentos não são fatos. São simplesmente hipóteses, ideias, né? Baseado em N coisas. Então, esse propósito, na verdade, desse mês, é mais um desafio. De nós conseguirmos sermos mais observadores. Qual que é a diferença? Eu olhei para uma situação. O julgador olharia. Vai dar errado. Hum, já vi isso acontecer antes. Vai dar errado. Mas é certeza de que se deu errado antes, vai dar errado dessa vez? Não, é certeza, né? Mas vamos lá. Vai dar errado. Quando você disse isso, você julgou aquela situação. O outro observador, ele vai olhar aquela situação. Simplesmente. Ainda mais se for o pai que mandou ele fazer, aí que ele vai com confiança. Gente, não quero que nós sejamos, como eu posso dizer, não coerentes no sentido de tem coisas que sim, a gente vai ter que buscar saber, vai ter que haver o preparo. Não estou falando sobre isso. Mas sobre situações que simplesmente você não precisaria gastar essa energia que você tem gastado. Sabe? A fofoca é um julgamento, sabe? É uma energia que se gasta à toa. Tentemos guardar essas energias que nós temos, sabe? No nosso cérebro com menos julgamento. Então, vi uma situação, vi uma pessoa, entrou uma pessoa com uma roupa estranha? Acabou. Só olhei. Só olhei. Não trouxe um julgamento sobre ela. Não tentei pensar de onde que ela veio, por que que ela está assim. Não. Só observei. Se nós que estamos conseguirmos sermos mais observadores e menos julgadores, você vai conseguir ouvir mais a voz de Deus. Sabia? Por exemplo, quando vai alguém diante do altar, provavelmente sua mente passa várias coisas na cabeça, né? Ai, por que que ela veio nessa roupa? Ai, por causa disso? Por que isso? Ai, está cantando estranho. Ai, está fora do tom. São tantos julgamentos que, às vezes, a gente não pode simplesmente observar e se concentrar naquilo que Deus tem a dizer. Conseguiram entender? Se vocês não conseguirem ou tiverem alguma dúvida sobre isso, podem botar aqui nos comentários que eu vou responder todos vocês, tá? Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com um grupo de amigas de vocês. As pessoas que você sabe que precisa de ser mais observador, olhar para uma situação e simplesmente não ter um julgamento sobre ela e, assim, ter uma mente mais leve. Acho que essa é a palavra perfeita. Ter uma mente mais leve. Então é isso, meus amores. Um beijo no coração de vocês. Querem todos com Deus e tchau! Tchau!